Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Tô aqui, minha gente, cheguei neste ano na casa de mãe, aí já fui na rainha, né? Aí agora, pessoal, tô indo lá no caldeirão, que a mãe do Eduardo já teve neném. Aí eu vou lá, vou aproveitar que eu vou mais Isa, porque Isa vai vender roupa lá e receber, né, Isa? Isso. Isa negocei lá no caldeirão, minha gente. É. Agora nós estamos aqui imaginando, senão vamos passar na ponte, hein? Vamos ver. Né, Isa? É. Mas hoje tá estiado, minha gente, desde o dia que não chove, choveu ontem, né? Aí passou a noite, foi chover, choveu pouco, né? E hoje até agora, já é uma hora da tarde, aí não choveu, né? Aí eu vou aproveitar, minha gente, comprei esse pacote de fralda, olha, que vou levar lá pra bebezinha. Foi apê, mãe, hein? 56 fraldas aqui nesse pacote, né? E vou ver lá o que ela tá precisando, né, minha gente, pra poder eu sair pedindo, porque eu não tenho condições de ajudar em tudo, né? Mas eu saio pedindo, né, mãe? Quem puder ajudar, né? E vou levando aqui esses lanchos aqui pra criançada, e pra ela também, né, ó? Um monte de coisa aqui dentro, ó. Olha, pão, suco, ó. Comprei lá na rainha. Bolacha recheada, comprei um cachinho de bicho. Pra o menino se enterter, né? Porque criança tem muito, graças a Deus. Lanchinho, né? Aí eu vou lá, minha gente, vou mostrando a vocês um pouco da estrada, né? E quando chegar lá, vou mostrar a bebezinha pra vocês também, viu? Ela não tá nem sabendo que eu vou. Vou até mandar uma mensagem pra ela, né? Eu vou resolver agora, né? Pronto. A gente vai agora mais Isa. Isa vai na bebezinha. Olha, mãe tá ali, mas pai, ó. Olha, pai ali. Pai com a fazenda. Olha na água da cacimba lá de baixo, né? Bora. Agora vamos fazer isso, ó. Nós vamos tudo de bota hoje. Não cheio de bota a água lá no... Vamos lá na ponte. Mas Deus queira, minha gente, que dê pra gente passar lá, porque Isa tem que ir, né? Não é, Isa? Pra não der medo pra nós passar. Aí nós volta. Mas que vem aqui hoje já, né? Olha, meu tilão, mano, tá aqui. Olha, meu Jesus, o vizinho. Olha, minha gente, o total que a gente tem nas estradas, né? Olha, a B falou mesmo que aqui é o canto mais ruim que tá aqui perto do selador, ó. Esse vinho é pra que isso? O pátano também, minha filha, né? Será que não vai... Não vai... É melhor descer de pé, não, Isa? Porra o pão? Não vai deslizar, não desliza não. Não desliza não, né? Minha gente do céu. Se fizer o dia de sol hoje... Olha, o atoleiro aqui, ó. Eita. Olha, minha gente, vamos continuar daqui. Espírito pra mim, a gente tá barragem, ó. Como tá cheio daqui, dá pra ver, ó. Um pouco, né? Acho que tá o final da barragem aqui, né? Exato, né? Tô fazendo um negócio aqui, que é bem pertinho lá do nosso chalé, gente, ó. É que nem uma rua, né? Com esses tijolinhos aqui, espi, né? Olha. É que nem uma chacra, sei lá, cercando, né? Cercaram, ó. E fizeram essa... A entrada aqui, ó. Os carros. De calçamento, ó. Um lugar bonito. Nós estamos já passando na ponte, minha gente. Vamos ver como é que a ponte tá lá. Você vai descer aqui? Eita, Isa, minha filha. Olha isso, o riacho, Isa. A água tá de palada, a água, tá? Minha filha, você é, minha filha, olha. Ih, tá rasinha. Olha, tá no cheiro a ponte lá embaixo, ó. Mas tem gente lá, porque tá ali, tá, tá, só por cima. É, não, é? Eu tô fazendo baixo a larga, ó. Parece que tá abaixo que dá outra vez que eu e esse mundo veio, ó. Se pôr um monte de água no riacho, minha gente, hein? É, porque essa água vem, é, 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 o sangrador, né? A gente tem um lava na moto lá, ó, né? Lá na ponte. E a gente dá muito mais água. Aqui, que é da outra vez, hein? A gente puxava, tá correndo forte, hein? Falando? Isa, minha filha não vai passar, não, ó. Olha. Isa, pera aí, né? Isa, minha filha. Olha o que passa, ó. Passa. Meu Deus do céu. Rasinho e água forte, hein? Eu passei a água, ele passei a ver, tu tá aí. Será que enche o cano, hein? Eu não ia tirar essas bolsas, não? Não, eu vou achar. Esse não. Hoje, tu tem coragem, hein? Eu tenho que passar devagar, né? Passar acelerando, viu? Hoje, tu tem mais coragem que eu. Acelera. O Jesus não passou. Eu vou passar de bota. Ainda bem que é rasinho aqui, ó. Sai mais fundo daquele cantinho ali. Onde tá o saco, ó. Aqui é raso, né? Não vai entrar água na bota, não, aqui? Tem muito peixe lá? O menino tava pescando de rede lá. Pegaram assim, duas semanas, assim. Estar quando nós vimos que esteja subida, né, água? É, mas que não, né? Não. Tá chovendo. Agora, se tu tem... Agora, se tu ver, aí é mesmo mesmo. É. Agora, se tu tem coragem, viu? Aí, eu fui por aqui, minha filha. Quase não subo, ó. Mas, por aqui, não tá passando mais não, minha gente. Aí, a gente vai subir aqui, ó. Vai passar lá pelo armazém, lá em cima. Pois é, eu tenho não coragem. Não, mas é ruim mesmo. Se for cobrir o mesmo, minha filha. Não cobrou, não, o cano. Não cobrou? Não. Ah, mas eu tava com tempo quando eu ia por essa estrada aqui, viu? Por essa aqui? Sim. Quando eu ia pra Palmeira, antigamente. Ah, vale, já. Olha. Ah, é uma casinha de types, amor. Gente, é? É. Já chega no caldeirão, minha gente. É? Estamos já chegando no caldeirão. Olha aqui, minha gente. Já estamos chegando no caldeirão. Caldeirão do facho. A piscinária. Detumada? Tá secada, né? É, tô com morada. Nunca vou falar, não? Não. Aqui. Olha aqui, minha gente. Caldeirão. Isa veio aqui, ó. Ela, minha gente, foi lá na casa de Nina, mas Nina não chegou do hospital, minha gente. Por isso que eu não gravei lá pra vocês. Quando chegar em casa, aí eu mostro... Eu converso lá com vocês, tá certo? Que ela mandou mensagem pra mim explicando por que não veio ainda do hospital, né? Olha isso ali. Aqui, o caldeirão. Minha gente, espia, nós vamos voltando agora do caldeirão. Espia, que coisinha linda, ó, né? A mãe e o filho, né? É um jumento, né? É lindo. Aí vamos passar na ponta de novo, minha gente, hein? Fé em Deus. Agora eu vou passar de pé, viu? Você conversa? Não, não, é preciso... Para, para, para. O filho passar de pé aqui. Olha pra ali, olha pra lá. Pra ali o mundo da água, olha, descendo. Por onde você veio, ó. Já me esqueci. Pelo meio, né? Ah, não molhou nem o cano. Agora vai eu passar de pé de novo. É. É o canto da enchente. Eu tô vendo. Olha, minha gente. Aqui é mais rasinho, ó. É, né? Olha, minha gente, vamos pra casa agora. Quando chegar em casa, eu converso um pouco com vocês lá, tá certo? Minha gente, chegamos na casa de mãe. Aí agora eu vou pegar a minha moto que tá ali. Mas foi na abertura, né? Isso, minha filha, eu tô pensando de descer ou arrodear pela rua. Eu quis virar você que arrodei pela rua, por quê? Não lê, agora é longe, viu? É. Mas pode ser você atalho, Felipe, não? Será? Olha, minha gente, eu vou deixar a minha moto aqui na casa de mãe. Mas eu não vou voltar pela rainha. Aí por cima, né? E por aqui não passa. Eu não passo com a moto. Ah, eu vou deixar ela aqui. Vou descer de pé pra casa. Quando for amanhã de manhã. Se não choveu já à noite, amanhã de manhã eu venho por aqui e vou pra rainha, né? E arrodeio. Pra rainha. Vai ser isso. Eu não vou arriscar não descer com a moto. Porque a escada vai ficar atolada lá embaixo. É pior, né? Vou descer de pé. Não sei se eu chego por aqui. Eu tô de bota, né? Fazer isso. Minha gente, vou pra casa a pé, minha gente. Porque a gente tem condições de eu vir de moto. Eu já mostrei a vocês. Tá complicado, viu? Ela tá andando de moto. Olha aqui, olha. Começa aqui, Rumi. Tá atolando. Desfibra aqui. Situação, ó. Se cair um pneu do homo, tá aqui, ó. Fica. Eu já tô passando aqui. Espera no mato. Vai ficar no setor lá também. Fica arriscado até a gente descer ali. Eita. E foi o dia de sol, mas... Pelo jeito vai chover. Que já tá... Bem bonito ali pra baixo. Tá chover. E aqui também. Aqui é o canto ruim. Nesse cantinho, aqui no cercado, olha. Eu não passo aqui nunca. De moto, eu me leve. Só quando secar, né? Verão. Imagina. Olha aqui. Aperta aquela canção, né? Olha. Agora eu vou seguir pra casa. Chegar em casa. Vou encerrar esse vídeo pra vocês, minha gente. E olha, já tá chovendo. Já tá chovendo, ó. Olha a chuva já vem. Eita, minha gente. Tá chuva. Deixa eu correr. Não vou molhar, né? Olha, Jesus. Olha pra ali. É que vem cinzento, ó. Olha que é fininha. Marmolha. Só, minha gente. Continuando o vídeo de sábado, né? Que hoje é segunda. Eu fui com Isa, né? Pro caldeirão. Como vocês viram aí no começo. Foi visitar a Nina. Só que, chegando lá, a Nina não tava. Ela não tinha chegado ainda da maternidade, né? Ela teve a nenenzinha. É uma menininha. E eu tava muito ansiosa. Porque eu amo criança pra poder ver. Só que, quando eu cheguei lá, o marido dela disse que ela não teve alta na sexta-feira. Porque ela tava sentindo dor de cabeça. Aí, o médico não quis, dava pra ela, né? Aí, eu deixei lá as coisinhas que eu levei pra os meninos. E a fralda que eu levei. E, quando for outro dia, eu vou. Só que hoje é segunda. E eu já soube que ela já tá em casa. Ela chegou ontem. Tá certo, minha gente? Aí, eu vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, minha gente. Que vocês continuem aí no vídeo, assistindo, vir pescando lá no Sangrador da Barragem. Eu vou emendar esse vídeo com o dele que ele gravou lá, né? Aí, tchau. E todos fiquem com Deus. Tá certo, minha gente? Tchau, pessoal. Que a dona não tá agora no momento, porque ela tá deitada. Hoje tá chovendo muito aqui. Aí, ela tava com muito frio. Aí, almoçou e foi se deitar. Mas é chuva, minha gente. Chuva, chuva, graças a Deus, né? Aí, eu tava até pensando de ir lá na casa de mim na manhã. Mas só se tiver estiado. Se tiver estiado, aí eu vou. Mas se for assim, aí não tem como passar lá na ponte. E eu e o Isa foi. Mas só que tava de sol, né? Tinha passado a sexta-feira, a noite sem chover e o sábado. Até a hora que nós fomos. Mas quando foi, eu também fui de sol. E hoje não sou desse jeito, ó. Mas é assim, é a vontade de Deus, né? Tá certo, minha gente? E continue aí assistindo o vídeo. Tchau. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais um dia aqui. Sangre na toda a barragem, né? Vou mandar um abraço pra todos vocês. Mandar um abraço pra todos vocês aí que acompanham o canal João E. Mão Barros. Todo lugar do mundo, beleza? Estamos por aqui, ó. Agora aproximadamente 5 horas, né? É umas 5 horas já? Chegou um colega meu aqui, ó. Que trabalha com a gente aqui na região. Então, é isso. A gente veio... Ontem à noite, a gente saiu daqui 10 horas da noite. Era umas 9 horas, né? Uma 9. Uma 9 horas da noite a gente saiu daqui ontem. E a gente veio colocar um arrastão aqui. E no decorrer do vídeo, vocês vão ver o que foi que a gente fez. Que era pra ver se atalhava algum peixe que tava dentro. Aqueles peixes chamados chiras. Que a gente conhece aqui na região. E outros que... E na região por aí. Que o pessoal chama de curimba. Outro que chama de chupa terra. Chupa pedra, chupa terra. Enfim. Aí nós estamos por aqui. Aí, ó. As quedas d'água aí, ó. Beleza? Sai de casa hoje era 4h30 da manhã. Pra vir fazer essa despesca aqui. E daqui a pouco vocês voltam acompanhando mais. Beleza? E aí, galera? Estamos chegando aqui no rancho. Onde a gente se acampem no ponta-noite. Não é um canto muito divertido. Tudo divertido. Uma capoeira danada. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Onde a gente passamos quase a metade da noite, ó. De ontem. A barraca ainda tá armada aqui, ó. A gente fez essa barraca. Até porque depois eu dava uma caroada. Aí eu trouxe essa lona aqui. O vestidão. E a gente fez essa barraca aqui, ó. Olha. Fizemos uma fogueira. O rapaz chegou primeiro que eu. Já adissou a fogueira de novo. Entendeu? E aqui a gente fez essa barraca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra você que gosta da peste. Pra você que gosta da farra. Pescaria é uma coisa muito boa. É uma coisa que você se diverte. Tira o estresse. É isso. Come peixe. E o importante é o peixe, né? Olha. Vem pra cá, por favor. Deixei aqui a rede ainda, ó. Tá aqui a rede. Mas é uma área que ninguém mexe. Nós estamos chegando logo. Tô prendendo aqui. E aqui tá a rede do jeito que eu deixei, ó. Entendeu? Pra gente colocar essa rede aqui. Pra gente, pros peixes ficarem nessa área aqui. Pra gente pegar com esse reduxo. Tá vindo mais dois colegas meus aí. Daqui a pouco vamos botar aqui. Pra vocês verem como vai ter a manobra. Entendeu? Aqui, ó. A gente colocou a rede do nais de 70. A malha. Aproximadamente uma malha 25. 2 centímetros e meio quadrado. Né? Coloquemos ela aqui. Florei com um bocado do estátua. Como vocês podem ver ali. E na parte de baixo a gente colocou pedra. Muita pedra. Porque aqui é cheio de pedra. E essa área aqui foi colocada uma tela e muita pedra. Pra o sangrador da barragem não vir escavacar. E correr algum risco de vazão de água aí, né? E aí, galera. Nós de volta aqui. Vamos dar início a pescaria. Os colegas já chegando aqui, ó. Vamos começar a viagem. Vamos começar o bom. Vamos passar a falta. Vamos passar o colegas. Vamos passar o colegas. Tem que ter muita coragem, viu? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Vamos passar o colegas. A gente tem muita coragem A água está puro A água está caindo ali A gente tem que baixar mais a água A água A água está caindo A água está caindo ali E aí galera Olha só o tamanho da corima Graças a Deus a pescaria vai boa É a primeira Na aproximação de 7 kg A pescaria vai boa Na terceira A água está tremida Não tem que se molhar ainda Olha só pessoal Bora Vai lá Vai lá para formar Se você sai Beba assim vale a pena Muitas aventuras Olha só o tamanho Debaixo da barra Debaixo da barraquinha Beleza Essa já está do saco Daqui a pouco a gente volta A marcha do malho E aí pessoal Ficou uma hora melhor Estou aqui com a rapaziada E agora já tratei a curimba Muita chama de curimba Nós conhecemos aqui Por Chira Agora deu fome Peguei muito cedo aqui Como vocês tinham acompanhado aí Dez de quatro e meia da manhã Que eu saí de casa E agora eu tratei aqui os pedaços Agora estou Colocando limão Colocar sal Aqui é tudo improviso Olha só Aqui é as bistecas Que a gente faz aqui As bistecas aqui Para a gente colocar na brava Você vê uma pescaria dessa Você não tirar um peixe disso aí Para você comer a metade Perdeu a pescaria Nenão Júnior Está aqui meu amigo Hernande Vai E ainda tem aqui mais um E aí galera Para vocês que acompanhar Para vocês que acompanham o canal Do João Ilobalo Aqui ó Agora colocando aqui uns pedaços De gira De grelha Para fazer um assado Para a gente comer E o rapaz aqui não gosta de café não Já bebeu dois litros Já tomou dois litros de café É bom né Agora café quente Mas depois entra na água gelada Aí morre Aí não põe café Não põe água É isso Estamos por aqui Estamos por aqui Daqui a pouco a gente volta A pescaria ali Para vocês irem acompanhando aí Pas a passo E aqui o churrasco Continua aqui ó Passando aqui uma xirazinha Uma trairinha Um coxê de frango ali Os pescadores estão por ali Se preparando Para daqui a pouco Entrar novo A fumaça está subindo E a água está descendo aí Os montes E a água continua aí ó Estamos aqui Se preparando Para daqui a pouco A gente entrar aqui ó Daqui a pouco A gente meguirá água de novo Aqui ó E agora pessoal Nós vamos tirar o arrastão aqui ó Vamos encerrar a pescaria Por hoje E a rapaziada está aí ó Mexendo o arrastão Vem pedra É Joga a pedra para fora Fernande Fernande Era para pegar no cordão do chumbo E levantar viu Porque se a xirazinha tiver Se você puxar assim Ela só Ei tem que pegar no cordão do chumbo É assim ó Vamos dar uma gravata aqui Vamos pegando o cordão do chumbo aí Para ver O menino está fazendo aqui A geral aqui Para ver se tem algum Na realidade Esse arrastão não foi para Para pegar Foi para atarar o peixe Arrancando aqui os tornos Levantando o cordão aqui Para ver se tem algum peixe Pode ter algum piau aqui viu Pode ter algum piau aqui Para ver se tem algum piauí Para ver se tem algum piauí Para ver se tem algum piauí